E aí, vocês já foram pegos pela má sorte no palco? Sei lá, uma corda arrebentando na hora do seu solo tão esperado, sua guitarra espatifando no chão? Ou sei lá, você errando e mascando tudo, meu irmão? Crente das paz, meu irmão! Essa é uma das merdas que acontece com todo guitarrista. E se você ainda não foi surpreendido por nenhuma dessas ainda, fica veiaco, meu irmão, porque uma hora você pode ser pego desprevenendo. Conheça agora então 10 casos de guitarristas famosos que tiveram essa má sorte no palco. Cheque aí! O que é isso aí, meu irmão? Melhado na guitarra, nem sequer tirou isso. Que boas peças, meu irmão! Olha, cara, tá tanto sem graça, hein? Oi, oi, olha que rizadinha dele, né? Que situação, ó. Que lamando o céu, meu irmão? Não, que tirou isso, que tirou nada da guitarra, meu irmão. Só no time da guitarra que bosta é essa, meu irmão. Só pé troto, meu irmão, só é brota aí. Mas que lamando o céu, meu irmão? O cara, velho, não tem controle do que vai acontecer, não importa. Tudo pode acontecer, meu irmão. O cara fica sem graça, ó. Ai, esse aí, quem conhece, eu já ando entrando. Ai, isso aí não vai acontecer, não é? Não, não é? Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, velho, olha o cara. Rebita a corda é uma bosta, mano. Você tá trocando, só lá no livro, ó. Que feeling, ó. Eu tenho rebinta, velho. Negócio bom que ele tem uns hold pra trocar a corda pra ele. Ele ganha a corda. Isso aí, tem que comprar a corda, meu irmão. Tem que tirar o dinheiro do bolso quando a corda rebinta, meu irmão. pelo amor do céu estourou a corda e vou ter que tocar ovo vai lá esse cara é bruto meu cara o papai tá assicando tudo tá com cara dele tô dizendo mano você não é minha culpa não, não me bate não falando pro vocalista, só o vocalista xingando ele ok, porque não tem jeito o cara é bruto, não tem como negar o cara é bruto, mas os solos são tão rápido que se o cara tropeçar na paleta ali acabou, ele vai pipocando e mascando tudo, não tem jeito e é engraçado que o cara tá dizendo que eu gostei dessa paleta não é minha culpa não cara de choro pode ver esse cara eu sou fã esse gente é porra demais o que ele vai plantar esse solo também é top vamos ver vamos ver o cara tá só no filho sentindo olha a carinha dele olha olha o zoiadinho dele olha na verdade na verdade ele nem foi ele que errou não você pode perceber que na paleta aqui ó ele toca as notas olha tá vendo ele toca as notas parece que ele dá algum mau contato ali o selene pisa no cabo mas não é ele não ele tocou as notas mas o trem deu mau contato ali e não saiu mas é engraçado a cara que ele faz vamos ver o 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